E olha, um agente penitenciário suspeito de matar a ex-namorada em Adamantina foi preso na capital paulista. O corpo da vítima de 30 anos foi encontrado em um canavial na zona rural. Vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está no Derinter 8, em Prudente, que abrange a ex-seccional de Adamantina. Nakato, bom dia pra você. Já se sabe aí o motivo dessa morte? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, seria o fim do relacionamento. Isso informou pra gente a polícia. Esse rapaz aí, ele não aceitava o término do namoro e acabou matando a ex-namorada. Segundo a polícia ainda, a família dessa mulher informou, né, essa mulher de 30 anos, informou que ela estava desaparecida desde a tarde de domingo. Os policiais, então, começaram a investigar, inclusive, esse ex-namorado e chegaram, né, à conclusão que ele esteve em Adamantina no fim de semana. Então foram, né, até a capital paulista. Policiais lá da capital paulista foram até a penitenciária, onde ele trabalhava, para fazer a apreensão do celular e do carro dele. Nesse momento, ele acabou confessando o crime. Foi quando teve voz de prisão aí. Bom, ele será trazido ainda hoje para Adamantina. Uma equipe de policiais está indo para a capital para buscar esse rapaz aí de 29 anos. Ele será levado para Adamantina, onde será interrogado, viu? E ele disse que não se lembrava muito bem onde tinha deixado o corpo da vítima, mas depois acabou confessando também que o corpo aí estava num canavial. A polícia constatou ali que havia três ferimentos, né, causados ali por disparos de arma de fogo. Bom, o corpo de Vanessa Maciel, de 30 anos, está sendo velado em Adamantina e será enterrado hoje às 4 horas da tarde, viu, Jéssica? Certo, Nakato. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.